Muito bem, grande Rai Carrasco, estamos juntos, meu irmão, sem perdido, a gente do estádio municipal Batistão, é, início do primeiro tempo, paredinha do Sarai, estamos juntos, meu irmão, é, a galera, meu rumo, lateral, direito da equipe de Itainópolis, agora ali, está aqui, em Itainópolis, que o Pio dominou, o Alex com a bola, olha o cruzado, quem tentou aqui foi ele, é o que, o César de um pouquinho, o César de um pouquinho, o César de um pouquinho, o César de um aumento na área, mas é muito forte, o César de um ponto lá, no lateral, vai entrar. Muito bem, minha amiga Edméure, secretário municipal de Esporte, Cultura e Turismo, a caixa é cheia, está transformando, meu amigo, pode alguém desligar, por favor, é, o seu amigo, o narrador, o Lentário Farias, olha o cruzamento, a bola, o toquinho de cabeça. O Alex com o chão, é o Alex, que está ali, vai se recuperar para o papo chão, vamos ver o que aconteceu, com a lata do espelho, com o Cássio Santos e Francisco Santos. Então tudo viria, ele foi para falar. Ô cabelo febre, Alex, olha o que faz a graça, dois minutos, um minuto, ali ó, parece que não vai dar para a nossa vida com o Alex, ele está na alerta, ele está na alerta, ele está na alerta, ele está na alerta, vamos ver ali, o Alex levantou, vamos ver ali, me parece que o atleta Alex, número 6, da seleção do Francisco Santos, início do jogo, senti novamente a confusão, é então aí, mandou a tenta KK, é isso? Bem pertinho. TK, tudo em centro do gato, Alex, número 6 da fécula. Muito bem, o Tomé, Tomé guardou para frente, a bola viajou, truão tentou de cabeça, vai sobrar com o Bruno, o Bruno guardou para o Robson lexão, dominou, sobrou, o tilpio dominou, Robson lexão dominou, já vai avançando, marcado, O Robson Lechão ainda com a bola Francisco Santos no ataque Passou o Gleicinho, recebeu o Gleicinho Da seleção do Francisco Santos Novamente com ele O Robson Lechão encontrou o Desson Hoje capitão da seleção do Francisco Santos João Paulo aprovou Vai lançando Vai piscando espaço, olha o cruzamento Quem antecipou foi o Reginaldo A bola saiu Que importa, perigosa Meu amigo, o rei do Danone Essa liga do família Muito bem O toquinho, né Aos homens de marcação Na seleção do Francisco Santos Isso de jogo Plata 0x0 até o momento Jogão de bola Para a grande final Da Supercopa PPM Está em torno do Vale do Bairro É isso, é o legal do Farid A gente teve o Fio e o Alex No primeiro lugar do jogo A gente teve o Fio e o KTK Muito bem, Reginaldo É a seleção do Francisco Santos Estou tomando Entre quem Lugado a 10 Lateral de 1 A dupla de Zaga A dupla de Zaga Gleissini, Reginaldo Os homens de marcação O Tesson, o Piu Piu Aí vem ali, né O craque de bola Truvão O Sacola Denis Messi E o Robson Lachão Isso, meu amigo, o rei do Danone Isso mesmo, o Olegário Farid É a seleção do Francisco Santos Olha lá Olha, Denis Messi A bola já ficou com a seleção de Itainópolis E o Gerson, né Fazendo o futebol O atleta E o número 21 É isso O número 21 É o Alex É a seleção De Itainópolis Muito bem, vamos para o jogo Olha a seleção de Itainópolis com a bola Vamos ver Itainópolis É Itainópolis já vai mandando a bola para frente O Desson vai subir de cabeça A bola vai sobrar no fundo Tomé pediu Bruno, sempre cabelo Mandou para fora Lateral para a seleção de Itainópolis O senhor, galera, o Farid Chegou o senhor, a bola vai para o lateral Lateral para a seleção de Itainópolis Vai para o Guazão A Lua, a Massada A Massada é o nome dele A do Mineral, aquele Danone Muita coisa boa A Massada é o barilhinho Tamo junto, galera Olha a bola, a bola Com Itainópolis Itainópolis vai avançando Buscando espaço Faz o material para a seleção de Itainópolis Que já vai ser cobrado por ele O Dio Dio o mandou para a Alisson Alisson, a Raíssa É o outro garotinho Daqui a pouco você confirma para mim Olha o toque de cabeça Quem tentou foi ele E o Lucas É o Guilherme É o Guilherme, sério, galera É o Guilherme É o Guilherme É o Guilherme A seleção de Itainópolis Felipe é o nome da fera É o Guilherme Parou junto Parou junto Parou junto O Guilherme E o Guilherme E o Guilherme Está bacana Levei Farias Transmitindo este jogão de bola Descomando o WFG Olha o Truvão Buscando espaço De perna direita Bateu de fora Foi bloqueado A bola ficou viva No ar O Reginaldo Tentou de cabeça O Truvão ali Vamos ver Subiu A bola somou Para o Taidópolis Bora menino Bora menino Para a Lula No que tem ser brincadeira Mandou para frente Sacola marcada pelo Lula O Sacola Lula de cabeça Protegiu o Sacola Vamos ver O Hábito Viu o toque É o toque de mão Do Sacola Galeno Olha a galera Parinha Sacola Bola aqui Foi valida A bola Falta para o Taidópolis Acolada Muito bem Trabalhamos por conta De prefeitura Municipal De Francisco Santos Secretaria Descomputador Olha a partida De fora Vale Então Tomé Fazendo uma grande defesa É só Parinha Vem 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 O Tomé Rei de Danone Salvando a seleção De Francisco Santos O primeiro lance Perigoso do jogo Quer dizer o segundo Já teve É o primeiro O número 17 Danone A bola Me parece Daquele lance Mateu foi na trava Isso Vamos pro jogo Vamos pro jogo Vamos pro jogo Parar Ale O João Tem cartão no Esporte não! Vai dar tua vida, velho! Agora tá guardado aqui! O Pilfim, o Pilfim, o Pilfim já vai sair jogando, buscou o Desson, Desson levantou a cabeça, trabalhando pra isso. O Truvão, o Truvão com a bola, o Pilfim, o Pilfim avançado, buscando espaço, marcado. O Toledo Tomé já vai sair jogando, já vai bater pra frente, agora tem o Denis Bessi, mandou pra Truvão, o Truvão vai avançando, buscando espaço. Dá o teu vantar, menino! A pola vai ficar com o Desson, o Desson viu a passagem de sacola, o Truvão recebeu o número 10, o Truvão, esse aqui fora da área. Música 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 Alô, paredinha do sol, irmão. Olha, o Bruno já vai para a cobrança. Vamos ver o Robson Lechão. O Robson Lechão dominou. Dominou ali a bola. Vamos ver ali o Piu-Piu. Tem tudo. Ah, uuuh. Muito mais é tiro de meta para a seleção que está em tudo. Isso aí, galera. O Piu-Piu tem tudo. A bola foi diretamente para fora. A bola foi diretamente para fora. Muito bem, vamos para o Robson Lechão. Bora, Lechão. O Piu-Piu dominou o peito, mandou para frente. O Piu-Piu sem brincadeira, também. Vamos! Vamos! O Truvão, o Truvão. Olha o Truvão para o Truvajá. Olha o Truvão para o Truvajá, Zé, menino. Está errada. Olha o Truvão. Vai avançando, buscando espaço. Aplausos Aplausos É hoje aqui contra a seleção de Francisco Santos pela Superdipopana A PPM território vale a pena Aplausos O Giovani buscou, vamos ver quem está com ela É o craque número 16, ele da Nome Daqui a pouco a gente vê o nome do garotinho Olha a bola É com Lula, Lula, Marroco, Cimba É zagueiro É tosse É tosse É o Cássio É o 16 da seleção De Itaimópolis A bola está com ele O Piu Piu, o Piu Piu marcado pelo garotinho Vão de bola É o craque de bola Veja aí, é Alisson Alisson a bola já está com sacola O jogo bom passa rápido Olha a bola, vamos ver o Desson Com o Denis Messi Denis Messi tentou ali, quem chegou primeiro Foi o zagueirão Wesley Você tá com o Cássio A bola está com o Cássio E o Messi Lensi na bola Lensi na bola Já encontrou o Desson Puxando ali, marcado pelo Giovani O Reginaldo Reginaldo É, devolveu ali para o gol, era o Tomé, Tomé, já vai sair o jogador. A seleção de Itainópolis, a seleção de Itainópolis vai avançar, derrubar o jogo. A bola que chegou foi o Kekê. É o Lula, o Lula vai para a cobrança de perna direita, o Lula vai para a cobrança, Itainópolis vai ali, vamos ver o Lula, o goleiro Tomé preparado, vamos ver o levantamento, a bola viajou, o goleiro Tomé, Tomé seguro, já vai tentar a ligação. Muito bem, muito bem. Bom número de torcedores aqui no estádio Maracitão, está piscando o Tomé mais uma vez, o Tomé já vai sair jogando, é de perna esquerda, é de herê o artigo da seleção de Francisco Santos. Mandou pra frente O Truvão subiu Vai ficar com o Piu 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 tentou Agora ficou com o número 22 É o garotinho Lucas Olha a bola com o Giovana O Giovana é o número 4 Encontrou o Lucas O lateral bateu o rasteiro A bola vai ficar nos braços do goleiro Tomé 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 Muito bem O Hato viu falta ali Falta pra seleção De Itainópolis Vamos pro jogo Olha o Touquinha ali Com a bola O Bandeirinha está todo Lateral Pra seleção De Francisco Sato A Tua Marquine Toque de mão Da lava mundial Para O saco é o Rafa Sato O saco é o Rafa Sato Valeu Gemma R29! Eu não caio em raça! Foi de medo, não tinha que ter medo. Foi, foi de medo. Derrubaram os dois, foi de medo. Foi de medo, foi de medo. Derrubaram os dois, foi de medo. Derrubaram os dois, foi de medo. É, 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 é. É, 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 é. O nosso amigo, o rapaz é o clube de gerente. Olha a bola, a bola vamos ver. Caramba, vamos ver! Em cima do lance, marcando ali, né? Falta isso, falta pra seleção de Itainópolis. Joga pro pele, por exemplo. Para fazer a cobrança da falta. Alô para o vereador e presidente da Câmara dos Vereadores, Francisco Santos. Diago Ramon nos assistindo Diretamente de Terezinha Na reina da Norte, tamo junto meu irmão Quem vai pra cobrança Quem vai pra cobrança é o Lula, é isso? O Lula, o capitão da seleção De Itainópolis O Nilvan já autorizou O Lula levantou, o goleirão Tomé Deu um soco, a bola vai ficar Vamos ver, o toque de cabeça por cima Subiu o goleirão Farinhas Vai com a tentativa do ataque De Itainópolis, a bola assustou Alô meu amigo Michel Michel com a gente, nosso amigo Paulinho Muita gente boa aqui Na cidade de Francisco Santos É galera, placar de 0 a 0 Até o momento, nada de gol Isso mesmo, o Lula Ele é pra estar do outro lado Olha o Reginaldo O Reginaldo levantou Sacola marcada, vamos ver É a bola com o Lula O Lula de cabeça Mandou pra fora 89 É o esquerdo não? O time seu? É que é uma sacola Essa sacola aí já é 89 Olha a sacola, a bola ali É o toque, é o toque da nova De mão ali, é isso A seleção de Itainópolis Já com o Lucas O Lucas número 22 Vamos ver aqui o craque de bola O Léo Cássio O Lucas, a bola assustou Mais um lateral Pra seleção De Francisco Santos O que que mandou pra frente O que que mandou pra frente A bola mais uma vez Com o Itainópolis Agora com o Giovanni O Giovanni trabalhando de pé na direita Vamos ver ali É o Robson Lechão Chegou Na marcação O Robson Lechão O Robson Lechão Vai, Adil Sim, meu, Adil Mas Itainópolis Vai, Adil Vai, Adil Sacola recupera pra seleção De Francisco Santos Sacola rei não aguenta nada O Sacola vai avançando o Bruno Valeu 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 É o lance normal do jogo É Uh 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 Muito bem É Rede da Norez Mois e teremos Carla Tarita Carla Tarita Lá no Oasis Club E aqui na cidade de Francisco Santos Alô meus amigos Robson O Rodrigo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Com gente, meu amigo Arley Camisetas personalizadas É com ele, o Arley que pão A bola vai ficar aqui O Tomé, Tomé já vai avançando Matando pra frente Vamos ver o dele Valeu, valeu Valeu, tá simbora Brincadeira, lateral Brincadeira, lateral pra seleção Bruno vai fazer a cobrança Muito bem, o Bruno O Bruno pra sacola, dominou O craque de bola, sacola Marcado, vamos ver o sacola Já deixou com o pessoal Alô, meu amigo, eis o Silvestre com a gente Garotinho, tá aqui comigo, Regi Manoli Valeu, boneco Valeu, Felipe Valeu, valeu Para, Luquinha Para, Luquinha Para, Luquinha Muito bem, trabalhos com o teu Valeu, cara Valeu Para, Luquinha Para, Luquinha Muito bem, vamos pro jogo Olha o Bruno de cabeça, Besson, ele dominou, voltou para o Bruno, o Bruno mandou para frente Mais uma vez, ele está em óculos, segura o Rei do Garoni, domina, vai na cabeça Essa galera foi ali, a bola vem com ela ficar, mas eu não estou já falando, galera Valeu, meu Deus! É bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom É bom, bota outro Bota outro O Bruno vai avançando Olha o Bruno, olha o Bruno, olha o Bruno Abertura Viu está roubando meu Deus. Eu não estou em nada. A gente está usando mais boas. Não pode me dizer. Pedindo um alô meu Pai Nália. É um pouco de dinheiro. É um pouco de dinheiro. É um pouco de dinheiro. Por ela eles não conseguem. Vamos para o jogo. E vai para a comprensa. É ele. Um pessoal do perna esquerda. Vamos ver, a gente vai para cobrar a sua população de tirados. A gente já vai autorizar. A gente já vai autorizar. Não tem juízo. Não tem juízo. Não tem juízo. A gente vai pegar na bola. Quem pegou? A gente foi na placa agora. A gente fez nunca pra fora. O zagueiro que tirou. O zagueiro que tirou. O zagueiro que tirou. O zagueiro que tirou. Vamos ver, o Zagueiro. Vem alguém. Não tem juízo. Vem alguém! Tu está presente aqui no batalhão da Sunt. A inovação está aí no Cribeiro da dona. No Cribeiro vai sair pra lá. Deu amigo de Moeta! Cai aqui pra lá. Oi! Teu grande! Vamos lá, Germano. Olha a cobrança, a bola viajou Vai tocar com ela o número 22 É o Lucas A bola agora para o Kekê Kekê já deixou, vamos ir ali com o Besson Trabalha de pé na esquerda O levantamento, a bola vai ficar com o Besson O sacola está com a bola O sacola está com o Besson Leva a sua cabeça, o sacola está com o Besson A bola vai ficar com o Besson É só o erro É, Juiz 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 Ela era era É, Juiz É, Juiz É, Juiz É, Juiz Vamos ver o intervalo. Vamos avançando, vamos ver, saiu da marcação. É o intervalo. Vamos lá ainda. E pente de quê? Pente de quê? Não, 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 não. É o barco, não! É o barco, não! É o barco! É o barco. 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 É o final que mandou pra frente. Corre perna que o juiz não sabe. É o melhor pra usar que o Lucas. A bola vai ficar com ele. Traque de bola número 7 ao Felipe. O Felipe vai ser uma próxima bola. A bola no conferente. Girou. Torquinhos. A bola vai ficar com o traque. É o número 21. É o número 21. O regional do conflito. Maravilhoso! 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 istamos! player! Olha a bola, a bola para o Tomão, o Tomão vai mandar para frente, de perna esquerda, mandou para frente, de cabeça, chegou o Robos e o Torquim, o Sacola na bagaça do Torquim, o Sacola agora o Truvão, o Truvão avançando, buscando espaço, o Truvão com o Lula, a cara do Tomão, a cara do Tomão, a cara do Tomão, levantou a cabeça, chamando alguém 4 ao jogo da seleção de Francisco Santos, Sacola recebeu, Sacola alguns concluídos, junto a tabula, o Denis Bessa bateu! Que chute perigoso do atacante, o Denis Bessa e o reino da mão, o Ságaro para o menino, a balança do apatado, o Ságaro para o menino, o que ele deu no chute, o que ele deu no chute, o que ele deu no chute? Olha aqui o Ságaro, daqui a pouco estamos lá com o Fé em Deus, né? Meu amigo Ságaro, Raim, show de cara e carita lá no Asus Clube! Isso mesmo, olha galera, sabe quem tá pra gente aqui também, né? O Lucas Paqueteca, olha lá, e fala aqui, ele tá bom, olha galera! E com a gente, boa, de Francisco Santos, também com a gente, retornando também lá de Patópolis, seja todo convido! E o goleirão Tom, olha pra cara de direita, o goleirão Tom é seguro, seguro! Isso mesmo, o goleirão Tom, tem um gol da seleção do Tainópolis, o goleirão Tom, é um furamento, é difícil, a defesa, foi o único que a seleção do Tainópolis, foi o único que a seleção do Tainópolis, o Lucas Paqueteca, o Tainópolis, o Tainópolis, a bola saiu, é o primeiro que a seleção do Tainópolis, o Carlos Embarca... O Carlos Embarca está em Redogado! Ao efeito da Madre, olha o fachão, a bola corriguada, o primeiro que a bola fala aqui, que fica a porta aqui, não, a gente vai estar na seleção do Tainópolis, a gente, o que a gente fica a porta aqui, o outro que fala aí, o quanto pics tá em Redogado? É, a galera de Francisco Santos, é aí que é Redogado... Pai, tu não faz isso, não faz isso? O Carlos Embarca, o Carlos Embarca, é um campeão dele, é um campeão do Tainópolis e é um campeão do Tainópolis, e ele vem chamando pra volta, No momento 4, é o primeiro tempo, alemão. É isso aí, Rodrigo Anônio. Intervalo de jogo, né? Todos aqui na cidade de Saigon. Vai passar um pouco com o showzão. Aqui a frente de cara está luta. Lá do Horrathis. Lute, galera. Daqui a pouco a gente volta para o segundo tempo. Muito bem, solta o som. Ei, Tomesa! É que vai com o outro livro aqui. Aqui nos festejos de 35 anos. O grande som da campanha, da cidade, da cidade. Nesse sábado, dia 7 de outubro. Não solta é sabadão a partir das 22 horas. No Oasis Club. Sabadão! O evento é terminada. É terminada. É terminada. Eu tô chegando pra parar seu coração. Não se prepara que hoje é noite. Eu tô com o pé, como tá amanhã. E o instante vai passar. Vai levar a igreja esta noite inteira. Agora eu vou me conhecer. Agora eu vou me conhecer. Agora eu vou me conhecer. Com o pão dos jovens. Sempre que vieram as canções. Sabe sua culpa. E não venha curtir o melhor espaço da cidade. O았어요. Não venha curtir o espaço da cidade. Isso em sábado dia, sete de outubro. O carro é a midada. A CIDADE NO BRASIL 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 Levado Ae, eu não entendi que eu sou uma mulher Você é corajoso, hein? Você é corajoso, hein? Você é corajoso Você é corajoso A CIDADE NO BRASIL Eu fui ali, fui bem ali que eu me conheci Fica aí! Fica aí! Fica aí, amor! Fica aí! Fica aí, pessoal! Fica aí, pessoal! A gente tem que sair de cima. Vamos pegar esses futuros de homem. Deixa que eu tô com a minha vida, que tá lá te mandando o cara a cara. É isso aí galera, a prefeitura de Monsenhor Brasil em Itainópolis sendo representada Monsenhor Brasil em Itainópolis, José Júnior, assessor jurídico e você, em nome de irmão, Sandergin, em nome de artista, não seja bem-vindo a galera de Itainópolis, com a gente aqui no Estádio Municipal Paquistão Queremos registrar também a presença do secretário municipal de esporte de Itainópolis, a de França, não é isso? É galera, também Francisco Santos, queremos registrar a presença do vice-prefeito de Francisco Santos, Edson Carvalho e os vereadores Carlos Galeno e Pedro Franço Wesley, meu amigo rei de Danone É moto de qualidade, Edson Carvalho, documento daquele jeito, né? Galeguim está moto, é galera de Itainópolis, marcando presença É de cá, é ventos também com a gente, vamos ver aqui a temperatura das duas torcidas Cadê a torcida de Itainópolis? É galera Francisco Santos, agora vamos ver vocês, viu? Cadê a torcida de Francisco Santos? Está em depósito Está em depósito Está em depósito Está em depósito O governo da torcida está vencendo o resolve da gópolis Está em depósito Está em depósito Não é que... Carvalho! 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 Ei, sai daí, lutador! Ei, lutador! Ei, lutador! Ei, chamele! Me faz golzinho ainda pra gente gente, garante! O grande Zugão! Zugão aqui com a gente, tomou aquele gabone! Delegado Ator do Filho, também com a gente Amassata é o nome dele Vai emissir ao segundo tempo Pessoal, agora o Fábio Foi na mesma compaixão do Malvador Ele foi aqui, é o Câmara Obrigado por número 3 Muito bom Seridos caminhões Também com a gente Aqui no Estado Municipal Batistão Também o Maurício Cinto Feijão Está assistindo a gente na transmissão Vamos pro jogo Vai emissir ao segundo tempo A carta é agora Ape de gol Alô com o presidente da Câmara dos Feriadomes Tiago Ramon diretamente Lá da capital Terezina Rolou a bola A segunda etapa Vamos ver como é que vai Se apresentar as duas seleções Meu amigo Miguel Inês Muito bem galera Aquele alô para o prefeito municipal Francisco Santos Será redorado Ele está assistindo a gente por aí Doutor Luiz José Olha o nome dele Aqui presente Está o vice É que você trabalha com a gente Olha a Sacola com a bola Sacola já vai deixar Com o teu de alto Com o segundo tempo No número 26 Já buscou Sacola mais uma vez Sacola cadencinha do jogo O hábito em cima do lance Viu falta Viu falta do número 7 É o Felipe É isso o Olegaro Faria O Felipe chegou do alto Pegou do pecado O sacola O alto para o alto Passou o Santo Francisco O Santo Francisco E aí do Danone Quem está assistindo a gente também É o João Douglas Ele que é lateral esquerdo Titular Da equipe do Red Bull Lá em São Paulo E também o Alain Alain Tamo junto meu irmão É João Douglas E Alain Alain Jogador Camisa atrás do Água Santa Lá em São Paulo Olha o Sacola De perna direita De perna direita Vai levantar No segundo pau A bola viajou Vamos ver A bola vai sair ali Meu amigo Miguelinho Escanteio Para a seleção De Francisco Santos Para a cobrança É o Desson De perna esquerda O QQ Deixou para o Desson O capitão Da seleção De Francisco Santos Olha vamos ver Vamos ver a cobrança Nilvan autorizou A bola viajou A bola vai ficar com o Tuvão Tuvão marcado pelo Lucas Vamos ver O zagueiro Lucas Mandando para fora Lateral para a seleção De Francisco Santos Alô Amassado Agua Liberal Dá nome e muito mais Amassado e a Marilene com a gente O jogo 0 a 0 Vamos ver o Denis Messi com a bola Bateu a bola O goleirão O caro Gervano já vai sair jogando Para a seleção de Itainópolis Olha a bola, vamos ver Quem mandou para fora ali com o número 10 O número 10 é o Jatel 1 Olha a bola, vamos ver o Jatel 1 Chegou ali, se brincadeira, a bola Pala de lateral Para o primeiro arremesso Alô meus amigos, Laurício Eventos e Lucas Paqueta Com gente, muito obrigado Galera, olha a bola Vamos ver o Lucas Buscou espaço, é o Lucas Mandou para frente, Piu Piu dominou Piu Piu dominou Olha o chute de fora da área Bateu Carlos Germano O sacola da seleção de Francisco Santos Alô meus amigos, Zitano O treinador da seleção de Francisco Santos Também com a gente Olha a bola, sacola A bola viajou O toque foi amigo Filho O que 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 mandou a bola viajou O clã de mar de cabeça Sacola, sacola protegendo a bola Seleção de Francisco Santos no ataque Olha o drible do sacola O chute de mar de cabeça Saiu da marcação Mas o Lucas É o Lucas ali Vamos ver ele Foi um lula Falta, falta O jogo está parado O atleta da seleção de Itainópolis Sentindo É o João Cara, cada vez do vizinho Onde você veio Na dia Dá uma pancada na lula O Lula Desse jeito tem de mararão Olha a bola Alô para o meu amigo Wellington O Wellington Está bem com a gente Trabalhamos por conta De Brilhodonto O Ásico Clube Prefeitura Municipal De Francisco Santos Secretaria Municipal Esporte, Cultura e Turismo Esporte é o Fizzaria do Marcelo Daqui a pouco a gente continua Vamos ver ali a bola A bola de cabeça A bola vai sair do lado da cabeça Papo esporte O Alain Papão Nossa boa Armazém Paraíba Gracinha Variedades GNT NET Em Drogaria São José Olha a bola A bola vai ficar com o Toquinho Toquinho, bora Toquinho, bora E aí que tava já preparada Era um chão Isso aí Vamos ver Vamos ver O Lucas O Lechão dominou A seleção de Francisco Santos O Sacola vai ficar por cima O Jornal Bora Falei O Jornal A bola Espatando com Itainópolis, 0 a 0. Vamos com o jogo, olha a bola, o Lucas de cabeça tentou o atleta da seleção de Itainópolis. Olha a bola ali, lateral para a seleção de Francisco Santos. Vamos ver, Itainópolis vai em contacto, Giovanno chegou sem brincar sem brincar. O Itainópolis com ele é o número 22, o Lucas, o Lucas com a bola, quem está na marcação é o Cleodimar. A briga fica boa, vamos ver, olha o Giovanni dominou no peito, bateu! E o Cleodimar chegou na hora certa. Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Muito bem, olha o que eles vencem. Eles vêm que tropezeu, Francisco Santos com a bola. Sacola, Sacola, Sacola com a bola. Bora, Sacola! Bora, bora, que dá! Agora, Itainópolis, a bola finita. Agora, Sacola saiu na marcação. Bora, Sacola! Bora, Sacola! Bora, Sacola! O jogo fica bom ao segundo tempo. Queremos agradecer a presença da Polícia Militar fazendo aqui a segurança deste grande jogo. A camisa personalizada, de qualidade. Papão Esporte é o nome dele. Lá, você não me põe. Bora, Tainópolis! Olha a bola com ele, o craque de bola. Bora, bora! 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 Bora, bora, bora! Bora, bora! Falou, meu amigo Tatico, lá do bairro Portelinha. O melhor bairro da cidade de Francisco Santos. Ele ganhou. Vamos jogar. É ali, lateral. Lateral para a equipe. É, para a equipe do Clube. Olha o Pilpiu, o Sacola. Sacola com a bola. Sacola buscou o pessoal, dominou. Fechou para o Claudimar. Leodimar. Vamos ver o Claudimar. Leodimar levantou a cabeça, a sacola. Encontrou o Denis Messi, tabelou com ele. O Pilpiu, o Pilpiu. O árbitro marcando o salto em cima do Pilpiu. O salto do Pilpiu. O salto do Pilpiu. O salto do Pilpiu. O salto do Pilpiu. Olha ali. Falta boa. O salto do Pilpiu. E para os jogadores ali. Fazer a cobrança. Que que que. Sacola. Tuvão. E o Herapatecismo. Pois eu. Fazer a cobrança. Que era. E era Patecimo em menos. Vamos ver o Gilmar do Sorriso, a Padilha trabalha lá em Campo Grande do Piauí, também assistindo aqui diretamente do estádio municipal Batistão. Olha, vamos ver quem vai para a cobrança. Simon, pare a dia do Simon, daqui a pouco tem carro, está lenta, meu irmão. Olha o trovão, o trovão bateu por cima. Muito bem, vamos para o jogo. Alô, meu amigo Cascão, Cascão está comigo a gente. Olha a bola, vamos ver o Desson, o número 20 da seleção de Francisco Santos, buscou, o Lucas antecipou, já vai sair tocando para ele o Jovane. E o Jovane ali, vamos ver, o goleirão Tomé vai sair para fazer a defesa. Grande semia dos caminhões com a gente, rei de Gatónio. Ele procurou porque é o nome do rei de Gatónio, me confira, meu irmão. É o garotinho, camisa número 9 aqui. Olha a galera aqui, Nelson Gereçato, Jorge Delones, meu amigo também, Titinho. É Titinho também vista. Olha a bola, vamos ver o Peque, o Peque com a bola com o Bruno. O Bruno vai avançando, buscando, Itainópolis já recuperou a bola, já mandou para frente com o Dio. O Dio buscou ele, o número 22 da Gatónio, é o Lucas. É Francisco Sá Yoshida recuperando a bola com o Piùpio. O Pio Pio, o carta muito bem. O linesor1x está fazendo o capinho. O restante do garoto está fazendo o gol. Olha a bola, agora. A ошиб guys do Peque com a bola. Vai, olha a bola, olha o mas não é bom. Calma vocês, calma de Cyrus. Calma! Calma o que eu fiz, calma o Jovem Paul. Calma o Jovem Paul isso que eu fiz. Calma o Jovem Paul, é isso? Muito bem, mais uma substituição na seleção de Itainópolis, é Itainópolis, é Itainópolis, é Itainópolis, é Itainópolis, é Itainópolis, é Itainópolis, o velhinho do chamado de Campeões para o Baquistão é o Lucas, vamos ver a bola, a bola vai ficar com o goleirão Carlos Germano, Carlos Germano já vai sair jogando para a seleção de Itainópolis, é, aqui tem o atleta da seleção de Itainópolis, é Itainópolis, o jogador, o jogador, a bola, o atleta também, está em volta, até lá nao para os professores, de I, o de Ju, o também com a Rígula, também o Jame, esse momento vai chamar o Jame, é um velho, é um velho, é um velho, é o jogador, né, Itainópolis, vai estrear a quarta quarta, Francisco Sanzo em futebol amador, vamos para o jogo, olha a bola, o Felipe de cabeça, a bola dominou, o atomador Cini, Bora, caller! Bora, menino! Bora, Carlos Hector! Bora, Carlos Hector! Quem protegeu a bola foi ele! Bora, Carlos Hector! Carlos Hector, vamos ao Ferから. O A galera assistindo de várias partes do Brasil e também de outras partes do mundo, como o nosso amigo Kawari, diretamente de Chicago, nos Estados Unidos. Vira o sapão! Diego Tartelli aqui, aqui é o alô Diego Tartelli. Vira o trovão! Piu Piu dentro vai entrar, é o Zaqueu, é mais uma substituição da seleção. E Francisco Santos, vamos pro jogo! O KK mandou pra frente, a bola viajou, o toque de cabeça vai tocar com o Giovani. O Giovani vai avançando, buscando um companheiro de equipe, é ele. O número 12, o Dilma, mandou pra frente, a bola desviou no Denis Messi. O Bruno, o Bruno protege, encontrou o Desson, dominou no peito, botou na grama, levantou a cabeça, mandou pra frente, de cabeça o Felipe com sacola. É, mais uma vez é o número 21, é o Alisson. Bora! Agora, tem vidro. Bora! Bora, que dá! Everybodykaaay, tá aqui! Dê! Pelo pra mim alguém, secretária principal do Esporte, Cultura Turismo, secretária Édia Testão Melri, Apoiando também o nosso trabalho Alô para o Edson Carlos O coordenador regional da Supercopa Acompanhível em território Vale do Baríba É o vice-prefeito Edson Carvalho Com a gente também os vereadores Carlos Garrão E o Pedro Franco Suez O atleta Budinho já vai se levantando Isso é o legado Faria Outra semifinal, legado Dois pedidos em Campo Grande Muito bem, não tem jogo mole, rei do Danone Essas informações aí, rei do Danone A gente agradece o meu amigo Edson Carlos Passando para a gente em primeira mão Muito obrigado, meu irmão Olha o jogo O Dennis Messi tentou a bola muito rápida Lateral para a seleção de Tainópolis Isso é o legado Faria Correu demais Muito bem, para a gente do site Os vereadores, somos do centro-sul do Piauí Estamos juntos Alô, Regiador Na manhã, Portal Faria Já no Faria, explica a estrada Fedeu até Lagoa do Paro Região de São Paulo do Piauí Quem vai do Domas Já na divisa do estado do Piauí Com o Pernambuco Olha o Roqueiro aqui Roqueiro deixou na hora do Torrinho Quem chegou ali foi o Zagueirão Wesley Quem chegou ali foi o Zagueirão Wesley Chegou ali mais uma vez Agora escapou O Wesley vem do país Escapou o Francisco Santos Quem vai para a cobrança Olha o sacola Sacola de perna direita Escapou o campeão para a seleção de Francisco Santos Olha, vamos ver ali a bola A bola vai ficar com o sacola A galera de Itaipó Os preocupados Homens ali de Francisco Santos Também na pequena área Alô, meu amigo Vá, que de T3 Tamo junto, meu irmão Olha a bola Vamos ver A bola com o sacola O árbitro de Uval Lá de Pirando do Piauí Observando Colocando o roda na casa Sacola, bateu Agora viajou Tipo a cabeça que chegou O que deu de mar Agora ficou O que deu de mar 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 Bora, Jardim Bora, Jardim Bora, Jardim Bora, Jardim A rejeitou A rejeitou O que deu de mar Recuperou ele O craque de bola no número 10 da seleção de Itaioca, ele vai avançar, é o Jovão, é isso, o Jovão que piscou, piscou espaço, agora vai salvar o que vai ter o que for, tá atrapalhando, agora se anda só, 그러면 seis, o Jovão Mil ganhar, bye 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 vocês agora, é o pro jovem do velho,stone ganhou notawoodна na ira eu abençoar, bréssica, abençoar oara oin não esquece o que foi, , não aconista no vaso eu que ia algumas boas Carvalho, Secretaria Municipal do Esporte, Comunicolismo, Santacalha, Redivera e Loma, Fazenda e Distribuidora, Vitirana, nosso amigo Zé Fanto Boveijão, Tampu com a gente, Hotel e Churrascaria Lisboa, lá no município de Santo Antônio de Lisboa, é o nosso amigo, o Tumbrão, Redo da Norte, também, Solveteria, Açaiteria, Bolsa, nosso amigo Redadinho, e fechando a lista, o Aziz Club, Rio Odonto, e a Pizzaria, a Pizzaria Panificadora Massim, e o Panificador de Confeitsaria, além do nosso amigo, o Vagre do Mel. Ele está em campo, o legado, o campo número 20, a seleção do Carvalho, E quem está no jogo é o Diego Lobel, conhecido também como Diego Roberto. O Kekê tentou com sacola, bola muito rápida, sem brincadeira, no número 12. O Diego mandou para fora do estádio Batistão, mais um lateral, para a seleção de Francisco Sanz que vai ser cobrado pelo Bruno. O meu colega do Farinha, que o Alívio teve uma bola para o lateral, saiu o fruto da bola. A bola voltou com a gente na nossa transmissão, olha o Robson Lachão, a bola. Quem chegou de carrinho foi o Felipe, escateio, escateio para a seleção de Francisco Sanz. O Salgado do Farinha, chegou o Felipe, deu o carrinho na bola, escateio para a seleção de Francisco Sanz. Sacola para fazer a cobrança. Alô meu amigo Melado, também a Jaqueline Souza, tamo junto. O Sacola, traque de bola, Sacola de perna direita. Vamos ver, de perna direita, olha o levantamento, toque de cabeça do Tainópolis. É, o Tainópolis ali, o Gleicinho subiu, a bola vai ficar, o Gleicinho não desiste. É o Felipe brigando com o Gleicinho pela bola, Francisco Sanz que vai pegar. Eusiba agora, cruzou de pé na esquerda. A bola vai sair, né, não, o Bolinão pegou, não deixou a redonda sair. Já vai fazendo a ligação, a ligação com ele, deixou agora escapar. O Chateu, e agora o Bruno, o Bruno buscou o Gleicinho, Gleicinho cadeciando, Truvão, Truvão. Recebeu o Sacola agora, levantou a cabeça, puxou para a esquerda, o cruzamento, a bola viajou. Olha a bola, o rei do Danone, no jogo. Ainda com o Francisco Sanz, o Francisco Sanz faz o caso. O Jardel disparada com o Peque, a punta do joguinho. Jardel com o Peque, a marcação do Jardel. O Jardel avançando, o jogo do espaço, o controle do Giovanni. O Giovanni matava o pênaltião, o Tompinho agora com ela, bateu de direita de fronte. Foda! É isso aí, muito bem. Rei do Danone, estamos recebendo a informação aqui, diretamente dos nossos internautas, que Campo Grande do Piauí venceu nas penalidades. É o primeiro finalista da Supercopa PPM, território vale do Guaribão. É isso aí, meu amigo. É a primeira semifinal. Final, Rei do Danone. Campo Grande do Piauí, primeira seleção. A seleção de Campo Grande do Piauí está disputando a semifinal, lá em Santa Cruz, contra dois perdidos e golpes. É isso aí, meu garoto. Vamos lá, empatado. Campo Grande do Piauí, desceu uma semifinalidade. Muito bem, vamos para o jogo. Olha o Quequei, o Quequei tentou sacola, a bola ficou com o Felipe. O Felipe, a bola agora, com o Fernando Márcio, o melhor do peito. A bola vai ficar, vamos ver ali. É, lá em casa, a seleção do Francisco Sérgio, que já foi cobrado. Sacola que chegou com o Felipe, mandou para fora, a bola vai sair do escanteio. Olha o seu irmão. Eu estou vendo, olha, o Parí, o que você viu, o Parí, 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 o Parí. O Parí, o Parí, o Parí, o Parí, o Parí. O Parí. Sacola, a bola viajou, vamos ver. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha a bola, vamos ver, vamos ver aqui o Zaqueu, Zaqueu perdido, tirou o número 5 com o Pequê, o Pequê com o Zaqueu, Zaqueu mais uma vez vai sair da marcação do Giovanni, vai avançando o Zaqueu, o Sacola pediu, recebendo, o Sacola levantou a cabeça, o capitão da seleção de Francisco Santos, no segundo palco, a bola muito forte. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 O craque de bola Vamos ver aqui Daqui a pouco a gente vê A bola de pé na esquerda E também Na bola é o Lula O Lula Olha o Lula Olha o Lula Olha o Robson A bola fechada Vamos ver o goleiro Tumé A cabecinha da linha Do próximo amigo Miguelinho Muito bem Grande Tião Tião das garotinhas aqui com a gente Vamos pro jogo Olha a bola, vamos ver O Gleicinho de cabeça Do Zaqueu Zaqueu, a bola É o padronista Saída de bola Vai, vai, vai Muito bem É, o jogo fica pegado O jogo fica pegado Daqui a pouco a gente vai ver a questão Dos minutos com o quarto hábito Olha a bola, Itainópolis A bola, Itainópolis A bola É, a bola É! É, o jogo é Entra! A bola É! Olha pessoal, vocês de Cainópolis são educados, por favor, vamos curtir o jogo, mas vamos respeitar o trabalho, não joguem em latinha que a gente vai chamar o policialmente, tá então vamos pro João, vamos pro João, olha Teodimar, Teodimar número 26, olha o Truvão da bola, por cima! Vem fazer o nosso trabalho, e aí a gente se depara com uma situação dessa, tá certo? Mas faz parte, tomara que não aconteça mais, vamos pro jogo, vamos finalizar na Santa Paz de Cainópolis, abrindo o placar com o craque, jogando! Vamos pro jogo! É, Rei de Danone, Gleicin com a bola, Gleicin com a bola, trabalhando de pé na esquerda, vamos ver, Gleicin tentou, girou a bola, a bola vai ficar com ele, o craque de bola número Número 10 é o Jardel, Francisco Santos recuperou, o Sacola com a bola, o Sacola com a bola, pedalou, cruzou, levantamento, o Felipe capiciou, a bola vai ficar com ele, é o craque de bola, é o número 12, o Diu! Vamos pro jogo galera, é doido que fica ali galera, eu sou pai de família, vamos pro jogo, olha a bola, vamos ver Francisco Santos, a bola viajou o goleirão, Carlos Germano com o Thiago agora aí vamos ver e confirma aí é o Gleicinho, o Gleicinho com o Diego Lobel, Diego Lobel viu aqui a passagem dele e o Valdemes com sacola, sacola foi pego por trás né, vamos ver aqui, é o zagueiro Lucas, agora tem um palco em cima do sacola, vamos pro jogo, sacola de perna direita, vai pra cobrança, vai pra cobrança, sacola de perna direita, vamos ver ali, o ator central do Gilvin vai autorizar a cobrança na seleção de Francisco Santos, olha a bola, o goleiro Carlos Germano preparado, vamos ver ali, é o goleiro do Do Rafaela, Juiz. Que cubo amarelo legal aí. Ei, Juiz. É sete horas. É o número 40. Está aí, meu legado. É o Ezri. Vai ser o Ezri. Essa falta em cima do Sacola. Foi expulso. Vai a bola. Vamos pro jogo. A bola vai ser cobrada pelo Sacola. Sacola amador. Vamos ver. A bola viajou. Ele jogando pra frente. Mandou um balão. Vamos ver ali. A bola viajou. De cabeça é ele. A bola cabeceada. Vamos ver. Muito bem, galera. A bola vai ficar com o Tandimar. A bola vai ficar com o Tandimar. Vamos ver. Vai na bola. Vai amassando. O zagueiro ali chegou. Mandou pra fora. Escanteio pra seleção do Francisco Santos. Meu Deus. Isso aí é legal. Isso aí é legal. Essa porra tem até saudade no chão. É o Tandimar. É o Tandimar. O Roberto. O Tandimar. 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 Muito obrigado. Todos nós estamos aqui com o Tandimar. Mas ainda tem jogo, ainda tem jogo, segundo tempo, o Arthur Milvão autorizou, a bola vai sobrar, vamos ver com quem vai. O Arthur Milvão autorizou, o Arthur Milvão autorizou, a bola vai sobrar, vamos ver com quem vai. O Carlos Heitor tentou jogar, vai pegar a redonda, é o craque de bola, o Truvão, o Truvão vai avançando, vai vestitulando, articulando, e a passagem do Bruno, o Bruno recebeu, agora ele e o Sacola, o capitão da seleção Francisco Sáquio, o Bruno vai avançando, olha o cruzamento, olha agora o coração, agora sobrou, vamos ver, olha por nós. O goleiro saiu, a bola viajou, vamos ver o que o Arthur está passando, é mais um escanteio. Muito bem, forte de bola para a seleção que está em volta, vai ser abatado, o Carlos Heitorio, a bola vamos ver, Diego Roberto de cabeça, Giovani, a bola vai sobrar com você. Olha o Bruno, vai sobrar com você, a bola vai sobrar com você, a bola vai sobrar com você, fica bate e rebate, o Baterino já vai sobrar com você. É lateral com a seleção do Francisco Sáquio, é isso? A bola, toca de mão, olha. Olha o Truvão vai avançando, buscando espaço, vamos ver ali o que o Francisco está atando. Olha a bola, vamos ver quem tá com ele agora É, deixou com o Truvão O Truvão vai avançado Francisco Santos busca um empate Mas Itainópolis até agora É superando aí Vamos ver, Clão de Mata é tua partida Sobrou pra ele mais uma vez Buscou espaço, deu de lá marcado Encontrou ali o Zaqueu O Zaqueu com o Truvão O Truvão que pega direito O levantamento, a bola vai Lateral, isso Pra seleção Francisco Santos Lateral já cobrado Lateral já cobrado, a bola vai ficar com ele O Zaqueu fez o levantamento Olha a bola, vai sobrar Vamos ver com a seleção De Itainópolis, sacola A bola vai ficar com o Inigo Roberto e o Roberto de cabeça No toque de cabeça O Roberto de cabeça Com o tetô Mas a roda foi muito 8L A bola foi う É o campeão, é o campeão. E aí a seleção de Francisco já entrou até o último segundo, mas aí o Giovani acertou aquele balaço, o gol que deu a vermelha para a seleção de Steinópolis. Vai encarar a seleção de Campo Grande do Piauí dia 15 lá em Piranca do Piauí. Obrigado.